Inteligência Geográfica no Corpo de Bombeiros, uma proposta para o Carnaval de Salvador. Apresentado pela aluna bolsista Natália Rocha, orientado pela professora e arquiteta doutora Patrícia Abrito e, tendo como tutora, a arquiteta-mestra Maria Luísa Bastos. Neste trabalho será apresentada a introdução, o objetivo, a metodologia e os resultados. O Carnaval de Salvador, considerado o maior mega-evento de manifesto popular de Rua do Mundo, tem duração de uma semana. Participam cerca de 1,5 milhão de pessoas. Tem três circuitos, sendo seu principal, Barrondina, também chamado de Dodô, com cerca de 4,5 quilômetros de extensão. Os outros dois circuitos são o Campo Grande e o Pelourinho. São instituições que organizam o Carnaval. A Saltur, a Prefeitura de Salvador, a CEDU e a Transalvador. O mega-evento é definido por Cavalho como atividade de natureza efêmera, cuja realização impõe, invariavelmente, a ruptura da dinâmica urbana de um lugar, do entorno, de toda a cidade, quando não da região. Congrega um grande público, ocupando ruas, avenidas, praças, parques, praias e espaços abertos da cidade, com impactos na circulação de veículos, acessibilidade às edificações e, de modo geral, no padrão de desempenho dos serviços públicos e da infraestrutura urbana. O mega-evento é composto do pré-evento, do evento em si e do pós-evento. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar tem a missão de preservar a vida, o meio ambiente e o patrimônio. Atua na execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas. O Corpo de Bombeiros da Bahia atua também em diversos eventos realizados no estado, como o Carnaval, a Festa de Emanjá e a Lavagem do Bonfim. Os objetivos dessa pesquisa são auxiliar no entendimento das diferenças entre o planejado e o implantado pelas instituições, utilizar geotecnologias no planejamento das ações do Corpo de Bombeiros, elaborar mapas demonstrando a realidade encontrada em campo. A metodologia utilizada foi o levantamento de dados de referenciamento, análise comparativa, a correção de dados e a execução de mapas em forma cíclica. Resultados iniciais Baseado nos dados enviados pelas instituições, escolhemos a região do Circuito Barrondina, conhecida como Morro do Gato, para o prévio de referenciamento e análise das estruturas alocadas. Foram realizados cinco mapas, sendo eles o do Plano de Estruturação Físico Ambiental do Carnaval, o PEC, o de dados coletados referente ao Carnaval de 2019, o de dados da Saltur, também referente ao Carnaval de 2019, e os dados da Transalvador, também referente ao Carnaval de 2019. Realizando a sobreposição destes dados, foram encontradas somente nesta região do Circuito um total de 18 divergências, evidenciando que o planejado para o Carnaval não é o executado em rua, dificultando a orientação espacial das corporações, tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar, e mostrando a falta de compatibilização dos projetos entre as instituições. A partir das evidências encontradas, foram realizadas uma série de treinamentos com os grupos de corporações, a fim de entender quais eram os recursos visuais que poderiam ser visualizados no mapa para melhorar a atuação nas zonas do Carnaval. Esses são os mapas finais elaborados a partir das áreas dos PC-Bons, contando com a priorização da visualização das estruturas, indicação de ruas de acesso e ruas íngremes, e pontos conhecidos para a melhor localização de bombeiros de outras cidades. Para a otimização do planejamento espacial do Carnaval de Salvador, é importante que os órgãos anteriormente citados passem a realizar esse processo em conjunto e com a metodologia como esta apresentada, que visará uma implantação mais eficiente e mais pensada. Com a aplicação das ferramentas noespaciais, é facilmente identificável as inconsistências entre os diferentes planejamentos, podendo ser usada para a solução destes problemas ainda na fase de projeto, precavendo os erros na implantação de estruturas e facilitando o entendimento da corporação sobre o ambiente em conjunto.